Quanto tempo faz da última vez O motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano, vinte e três Pernoite depois do café, amor Mais uma vez E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente No celular na notificação Ela mandando a localização De espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou Pensei vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora desmarcou Brigou e ainda terminou E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita coração do Rio Depois de um mês Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E aqui sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela 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 Eu perco 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 ela Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo E hoje a cada segundo Penso em você Tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia, cuidado, mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar No entanto, tanto Só me interessa Se no amor eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma E que magoa, que magoa Só me interessa O seu amor eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma E que magoa, que magoa Você me dizia, cuidado, mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Me perdoa, me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma E que magoa, que magoa Só me interessa O seu amor eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma E que magoa, que magoa Me perdoa, me perdoa Foi com a dor que eu aprendi a dar valor Só quem chegou tão perto Sabe os encantos desse mar Só me interessa O seu amor eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma E que magoa, que magoa Só me interessa O seu amor eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma E que magoa, que magoa Dói tanto Dói tanto Uma noite de lua cheia Quase imprescindível Na serueta do seu corpo eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro, amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto Tudo que preciso E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor Que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo E das dificuldades É o meu porto mais seguro E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma e ilumina E da minha vida É por amor Que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor toma e acorda contigo Quando o amor toma e acorda contigo Quando o amor é seu companheiro e amigo É verdade É total 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 Oh, é puro amor Melhor eu ir Tudo bem pra ser melhor só Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir 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 Se você ficava, foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi, então É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não, se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Através de si, venho comunicar E quem o chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Nota de coração Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si, venho comunicar E quem me chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho ao público, manifesto a minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho ao público, manifesto a minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho ao público, manifesto a minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Tentei fazer valer a pena Tentei fazer valer a pena Eu acho que fiz um pouco mais pra errar Tentei fazer valer a pena Perdeu tanto tempo aqui, te faz um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos, juro que não sei Nosso barzinho, mesa setenta, de repente cê entra De mãos dadas com o seu novo amor Sem reação, olha a visão, o povo escorrega da mão Junto o coração Se espatifou, me desestabilizou de vez Tá recente demais, acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá Pra te encontrar Enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Me desestabilizou de vez Tá recente demais Acabou não tem um mês Eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Por tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá Te encontrar Te encontrar Enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar Subir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá Cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu tá lá Te encontrar Enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Que desculpa eu dou agora Pra justificar Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano Mas foi engano tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a 12 bilhões de anos Quando você renascer Tentei descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui 2 bilhões de anos Quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui 2 bilhões de anos Quando você renascer Quando você renascer Eu vou te sentir Você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebita Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo Ouvindo Pablito Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vou pede de ligar Vou pede de ligar Vou pede de ligar Mas só bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Eita só ouro Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Embriagado, desiludido O som no talo, ouvindo o pablito Quando bate a saudade eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só reza proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá Sei que sou um pouco complicado Sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Vai ser feliz, é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai me ver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Que barulho, hein? Sei que sou um pouco complicado Sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Vai ser feliz, é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai me ver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai me ver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Que barulho, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Que barulho, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Que barulho, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Que barulho, hein? Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madrugada E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Mesa pra dois No restaurante chique Vinha um chileno na entrada do ceviche Toda cheirosa fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeria esse final Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeria esse final Foi nosso jantar a luz de adeus Foi nosso jantar a luz de adeus Foi nosso jantar a luz de adeus Toda cheirosa fez até penteado Toda cheirosa fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeria esse final Foi nosso jantar a luz de adeus Foi nosso jantar a luz de adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeria esse final Tá engasgada aqui aquele tchau Eu ainda não digeria esse final